Vocês estavam com saudade de resenha de ficção científica aqui no Livrado? Pô, eu meio que tava, cara, daí eu falei, cara, vou pegar um livro aqui do K. Dick pra ler e resenhar pra vocês. Que bom que eu fiz isso. Livro de hoje, Philip K. Dick, Ubik, aqui numa edição nova da editora Aleph. Cara, eu tive esse livro há muito tempo atrás, não li. Aí, sei o que aconteceu, assim, me deu vontade de ler. Ah, sei por quê. Porque eu li o Yoga do K. Dick e eu lembrei que o K. Dick tinha escrito livro sobre o Philip K. Dick e em algum momento do Yoga ele menciona o Ubik, mas assim, de passagem. Aí eu falei, porra, tá aí, né, preciso ler esse livro. Até porque a galera que leu ele acha ele muito importante, assim. Quem gostava muito dele era o Stanislaw Len, aquele cara que escreveu Solares, né. Ele falou que o Ubik era um dos cinco melhores livros escritos na história da humanidade, assim. E isso muito chocou o K. Dick porque o Stanislaw Len escreveu isso num artigo em que ele, cara, meio que descia o cacete no K. Dick, assim, nos defeitos dele, assim. Falou que ele era muito inocente e tal. Ele falou assim, mas cara, na inocência dele o cara escreve umas verdades absolutas aí sobre a vida. Falei, porra, tá bom. Vamos lá. Cara, o que eu vou fazer nessa resenha? Eu vou dar uma pequena contextualização, tá. Porque eu já entendi que é isso que vocês querem ver. Vocês querem ver se o livro combina com vocês, se vale a pena ou não. E depois eu vou fazer uma análise do livro que vai conter spoilers, tá. Mas aí eu aviso quando eu for começar. E aí se você não quiser tomar isso por aqui, eu já fiz, né. Cara, a galera do YouTube é muito exigente, cara. Se vocês acham que metaleiro tem fã, assim, exigente, vocês não viram fã de booktuber, cara. A galera repara em tudo, saca. E reclama de muita coisa também. Então, assim, pô, você deu spoiler, não sei o quê. Vamos lá, tá. Tô pisando em ovos aqui com vocês, galera. Todos os dias. Ubic foi publicado, acho que foi escrito em 68 e publicado em 69, tá. Alguns anos depois aí do Palmer Eldridge, que se eu não me engano é de 64. A gente tem um vídeo sobre o Palmer Eldridge, uma conversa com a Fátima. Pô, queria muito que a Aleph bancasse um desse aqui do Ubic, mas... Acho que como não tá nos relançamentos, acho que vai ficar só uma resenha só minha, né. Mas você sabe que os comentários do Lucas sempre engrandecem bastante os nossos vídeos aqui. Então tem um pouco a ver com o Palmer Eldridge que eu vou falar depois, lá na nossa análise, tá. Em Ubic a gente tem alguns elementos que já aparecem em outros livros do Felipe Kedic, os condaptos, os precogs, né, que são essas pessoas que antecipam o futuro, né, preveem o futuro, né, como ele faz no Minority Report, como no Palmer Eldridge, né. Agora, você lembra que no Palmer Eldridge, os precogs, eles exerciam o poder deles pra ver o que é essa tendência de moda no futuro, pra que eles pudessem fazer aqueles móveiszinhos lá da parte insolente, lembra disso, né. Aqui, a gente tem uma série de outras evoluções humanas no futuro, no futuro de 1992, que é o futuro do Felipe, 23 anos depois do momento em que ele escreve o livro, né. Daqui a 23 anos, vai ter, vai ser o futuro, vai ter mutante, etc, né. Não sei. Por que que Felipe Kedic pensou isso, mas ok, né. Algo a se pensar. No futuro a gente tem uma série de evoluções e a gente tem essas pessoas que são telepatas e precogs, enfim, que são pessoas que antevêm o futuro e telepatas que conseguem se filtrar na sua mente e projetar uma outra realidade pra você, alguma coisa muito parecida com os hackers de computadoras, só que ao invés de invadir computadoras, os caras invadem a sua mente, né. E a humanidade também desenvolveu como sistema natural de defesa da evolução anti-precogs e anti-telepatas, né, que são pessoas que eles chamam de inerciais, que são pessoas que anulam os campos psíônicos, que são os campos que os telepatas produzem ali de alteração da realidade e domínio sobre as pessoas normais. Essas duas classes de mutantes estão devidamente cooptadas no sistema capitalista, né, assim como o do Palmer Eldridge também, né, os caras estavam ali pra verificar qual móvel que ia fazer o sucesso pra eles fazerem os móveis. E a gente tem a empresa do Hansiter, né, do Glenn Hansiter, que é a empresa de inerciais, uma espécie de antivírus, né, pra empresa do Hollis, que é a empresa dos precogs e dos telepatas que invadem, né, que fazem espionagem industrial, que fazem invasões e etc. Pois muito bem. Então a gente tem esse empresário, o Glenn Hansiter, e a gente tem um funcionário dele, que é o Joe Chip, tá. Uma coisa muito interessante de vocês repararem nos livros do Philip K. Dick é o seguinte, os heróis, os caras virtuosos, os caras cheios de moral, assim, os caras bem-sucedidos, eles têm nomes polisilábicos, né, tipo Glenn Russiter, e os caras medíacos, os fracassados, eles têm nomes curtinhos, nomes de uma sílaba só, tipo Joe Chip, né, ou Phil Dick, por exemplo. E o que acontece? Esses caras, eles são recrutados, né, o Joe Russiter recruta uma equipe de inerciais pra ir pra Luna, né, tipo a Lua, fazer uma... um trabalho de limpeza, né, de campo psionico, numa empresa de um magnata lá que contratou eles, eles precisam reunir uma nata da nata dos inerciais, etc. Então ele junta lá um time, uma galera grande, né, inclusive uma mulher que tem uma capacidade absurda de poder, que é a Pat Conley, e eles vão pra Luna pra fazer isso. Quando eles chegam lá, eles descobrem que é uma emboscada, tem uma bomba humanoide lá, tem uma explosão, e a explosão mata o Russiter e os outros ali, infelizmente, embarcam na nave de volta, né, fugindo daquela... daquela emboscada. Eles colocam o Russiter numa bolsa térmica pra levar ele pra Suíça, que é onde tem um moratório chamado Moratório Entes Queridos. Os moratórios, eles são uma espécie de... de... cemitérios de criogenia, né, quando a pessoa morre, você deixa ela ali em um estado de meia-vida, em que ela fica ali com a atividade cerebral funcionando, mas completamente inerte, e ela pode ser ressuscitada de tempos em tempos, mas a cada vez que ela é ressuscitada, ela vai definhando. Então tem um número limitado de ressuscitações que você pode fazer até que ela morra por completo, né. A esposa do Russiter tá nesse moratório na Suíça, que é a Ella Russiter, e ele... eles levam ela pra lá porque acha que ele vai gostar de ficar ali perto da mulher e etc. E ele... até o livro começa com ele conversando com a mulher e tendo o... o campo ali da mulher, a fala da mulher invadido como se fosse uma linha cruzada por um outro menino que é o Jory, que ele é um menino que morreu na flor da idade, então por isso ele tem uma atividade cerebral muito maior e ele consegue interferir, né, em outras meias-vidas ali, naquele moratório. Pois muito bem. Começa a acontecer uma coisa muito interessante. Quando eles estão voltando, eles percebem que eles se sentem velhos, e um deles tira um cigarro e o cigarro se esfarela, né. E eles chegam de volta à Terra e eles vão pagar as coisas, porque nesse futuro eles têm que pagar por tudo, né. Inclusive, se você sair de casa, tem que pagar a porta, pra porta abrir, senão você não sai de casa. E a moeda que eles têm no bolso é uma moeda antiga, uma moeda que tem a cara do George Washington, ao invés de ter a cara do Walt Disney, que é a cara que tá nas moedas do futuro. E eles começam a perceber que tá tudo meio regredindo, a coisa tá meio que voltando no tempo. Então os carros estão ficando, o café tá mofado, eles pedem uma torta, a torta parece que já foi feita há dois anos, sabe, e os automóveis já são mais obsoletos, e as coisas já não funcionam como deveriam funcionar, e eles sentem que esse processo vai se acelerando, as coisas vão começando a regredir, né. Então, assim, as TV-zonas futurísticas vão virando TV de transistor, e depois viram radinhos e etc. Pois muito bem. Esse é o contexto geral do livro, tá. Se vocês querem saber se o livro vale a pena ou não, vale a pena pra caralho ler. Então, se você veio pra esse vídeo só pra saber isso, ok, você pode desligar e ir lá pegar o livro e ler e tal. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, vamos comigo adiante aqui pra onde tem os spoilers, tá. Esse time de inerciais, depois que se escapam da explosão, eles começam a definhar, eles começam a ficar cada vez mais fracos e sentindo a morte se aproximando deles. E ele encontra uma delas, que é a menina pela qual o Jotip tá apaixonado, que é o Andy Wright. Ele encontra ela mumificada, morta, dentro do armário do quarto dele, por alguma razão. E ele percebe que isso tá acontecendo com todos. Ela fala assim, ela fala quando eles tão saindo da Luna, fala assim, gente, tô me sentindo velho, acho que isso afetou todo mundo. Mas isso não explica por que que o mundo tá regredindo, né. Eles acham que foi uma coisa a ver com a explosão na Lua. Então, como é que uma explosão na Lua vai interferir o planeta Terra inteiro, né. E aí, acompanhando um dos seus amigos ao banheiro, ele encontra uma mensagem pichada na caligrafia do Roussenter, falando, eu estou vivo, vocês estão mortos. Que é justamente o título do livro do Philip K. Dick, que o Emmanuel Carrera escreveu, né. A biografia dele. Eu estou vivo, vocês estão mortos. E aí ele percebe que, na verdade, quem morreu na explosão foram todos os outros. E o Glenn Roussenter tá vivo, né. E eles estão todos no moratório, na Suíça, em estado de meia-vida, né. E tendo que lidar com essas regressões. Legal que até agora não apareceu o tal do Ubik, tá. O que dá nome ao livro. Agora, se você ler o livro e supondo que você não conheça a história, você vai achar engraçado porque todo o começo de capítulo tem uma espécie de epígrafe, que na verdade é um pastiche de comercial, em que ele fala assim, aqui é o primeiro capítulo. Amigos, é hora da limpeza. Estamos com descontos em todos os nossos Ubiks elétricos e silenciosos, poupando-lhes muito dinheiro. Sim, estamos em liquidação total. E lembre-se, cada Ubik do nosso lote foi usado apenas conforme as instruções. Aí você pega aqui um outro capítulo, ele está falando, Novo Extraordinário Molho de Salada Ubik. O sabor especial não é nem italiano nem francês, mas inteiramente novo e diferente, e está despertando o mundo. Desperte para Ubik e seja extraordinário. Seguro ser consumido conforme as instruções. Está sempre pedindo para você seguir as instruções. Não vou participar do concurso de Frugel, então com o estômago revirado, vou te dar o Ubik. Com o Ubik você retorna à consciência das coisas, ingerindo conforme as orientações, o Ubik acelera o alívio da cabeça e do estômago. Lembre-se, o Ubik está apenas a segundos de distância, evite o uso prolongado. O que começa acontecendo nessa história, cara? Todo mundo começa a regredir, e eles regredem até o ano de 1939, ou seja, o ano em que a Segunda Guerra Mundial começa. E os franceses estão achando que eles vão ganhar a guerra porque eles estão ali tendo vitórias significativas na linha Siegfried. Legal. E aí já estão rodando com carros velhos e voando em teco-tecos e etc. E as mensagens do Rössinter vão aparecendo em lugares cada vez mais translocados. Então ele liga a TV, o Rössinter está apresentando um comercial de Ubik. O guarda dá uma multa para ele, aí a multa, o que está escrito na multa, é uma mensagem do Rössinter. Ele pega um frasco de alguma coisa, ele olha nas instruções, está o resto da mensagem. Enfim, as manifestações do Glenn Rössinter começam a aparecer cada vez mais. E ele começa a desconfiar que isso tem a ver com a Pat Conley, que é essa menina desconhecida que foi recrutada e foi trazida pela trupe, pelo Joe Chip, que é um cara que na empresa do Rössinter tem a função de medir os campos psíônicos, ou seja, de medir a ação dos telepatas e também de recrutar esses inerciais. Cara, começa a acontecer de que eles vão todos definhando um a um e a única coisa que pode impedir isso, a única coisa que pode fazer com que eles voltem ao normal é o tal do Ubik, que é essa substância que vem às vezes de um spray, às vezes na forma de um guento, às vezes na forma ingerível, que você spray ali no formato mais ok ou em um spray e a fumaça te devolve a vida ou regride a regressão de um objeto. Então assim, tem um radinho, você borrifa, ele volta a virar uma TV de alta tecnologia e etc. Só aí já está perturbador pra caramba, né? Ok. A coisa fica pior. Porque ao final do livro se descobre que não era a Pat Conley que estava fazendo isso. Quem estava fazendo isso era o menino, o Jory. O menino que entra na meia-vida das outras pessoas e consome a vida das outras pessoas. E ele consome essa vida das outras pessoas pra ele continuar vivo. E ele domina o mundo, ele programa com a mente dele e isso gasta a energia de meia-vida dele. Ele programa a cidade velha, ele faz aquelas coisas ali. E por sua vez o Ubik, quem fornece pras pessoas, é a Ella Ressinter, que é uma outra pessoa que está em meia-vida e que descobriu ao longo desses anos como reverter esse domínio psionico do Jory sobre a vida das pessoas. Então, esse spray, esse material, o que quer que seja, é algo que impede a ação do Jory sobre o mundo como ele está se manifestando no momento. bacana isso, porque a gente tem aí vários elementos em comum com a obra do KD, que já vou falar sobre eles, mas a parte mais perturbadora do negócio fica nas últimas páginas do livro, porque parece que vai ser uma coisa, parece que a coisa está dada, mas quando a Ella Ressinter entrega o Ubik e dá pra ele um certificado de estoque vitalício de Ubik e alguma coisa assim, o livro termina com o Ressinter no moratório dos entes queridos tomando conta daquelas pessoas que estão em meia-vida, o Joe Chip e etc, e ele vai pegar uma máquina, vai pegar um café numa máquina de café e ele tira uma moeda do bolso e a moeda tem a cara do Joe Chip, porque era uma coisa que acontecia no mundo da meia-vida, que as moedas, as coisas, tudo tinha a cara do Ressinter, então as moedas que eram parte da guerrilha da Ella Ressinter ali. Aí a gente já tem essa grande pergunta fundamental de todas as obras do Kei Dick, que é o que é a realidade, e a gente começa a traçar alguns paralelos muito interessantes com outros livros. Particularmente é legal a gente falar que é o seguinte, esse livro foi publicado depois do Palmer Eldridge, no Palmer Eldridge, se vocês lembram, a gente tinha a Tio Z, que é uma espécie de droga que as pessoas, você lembra, a gente tinha a Candy, que era uma droga que o governo lá fornecia para os caras que estavam nas colônias extraterrestres da Terra, que eles comiam e entravam ali no mundo da pátia insolente, para fazer as coisas que eles queriam, com os móveis, e etc. E a Tio Z era uma droga que você tomava e você tinha uma experiência a princípio individual, mas que na verdade ela estava permeada pelo Palmer Eldridge, que se manifestava nas outras pessoas na experiência que você estava tendo pelos estigmas que ele tinha, que eram os olhos de fenda, o braço biônico e os dentes, acho que eles eram metálicos, uma coisa assim. E a pessoa depois que tomava a Tio Z ela se manifestava, o Palmer Eldridge entrava nela e se manifestava nela para as outras pessoas, enfim, a pessoa meio que nunca conseguia sair daquele mundo. A gente falou no nosso vídeo do Palmer Eldridge que a Tio Z era uma espécie de comunhão, uma espécie de droga que pode ser tanto uma variação, pode ser tanto uma alegoria para a experiência psicodélica que a década em que o livro foi escrito estava vivenciando, do LSD, do Peiote, da Mescalina, do DMT, o que quer que seja, como também pode ser a comunhão, a comunhão da Eucaristia, da transubstanciação, aquela coisa de você, meu corpo, meu sangue, aquilo se manifesta, se torna realmente carne. O problema é que ali no Palmer Eldridge o Kedic, a figura do Deus ali, dessa comunhão, é uma figura muito negativa, uma figura que te deixa para sempre preso a um certo universo, a um certo aspecto negativo nisso. O Ubik não, o Ubik é uma espécie de te usir ao contrário, é a comunhão do bem, a comunhão em que te livra da morte e que, como o próprio nome diz, o Ubik, de ubiquidade, te deixa em todas as coisas. Então, o Ubik seria essa manifestação divina, alegoricamente falando, que está em tudo quanto é lugar e você, entrando em contato com ela, você também passa a fazer parte do todo, como o final do livro diz. Inclusive, é muito engraçado que o final do livro começa com uma epígrafe também falando sobre Ubik, mas, diferentemente de todos os outros capítulos, não é mais um comercial escrachado de alguma coisa que bota o Ubik no lugar. É algo que parece muito com o prólogo do Evangelho de São João. Ele fala aqui, eu sou o Ubik, antes que o universo fosse, eu sou, eu fiz os sóis, eu fiz os mundos, eu criei as vidas e os lugares que elas habitam, eu as transfiro para cá, eu as ponho ali, elas seguem as minhas ordens, fazem o que eu mando, eu sou o verbo e o meu nome nunca é dito, o nome que ninguém conhece, eu sou chamado de Ubik, mas este não é o meu nome, eu sou, eu sempre serei. Que a coisa no princípio, no princípio era o verbo, o verbo se fez carne, etc., que você já conhece. A gente tem aqui, no paralelismo com a biografia do Dick, acho que no Palmeiras onde ele teve a primeira e única experiência com droga que ele teve na vida e acrescente e perene a aproximação dele com o cristianismo ao longo da vida dele, que se dá em vários momentos, mas que começa a ficar um pouco mais forte para o final. A nossa realidade aqui seria uma espécie de realidade de meia-vida como está no Ubik, ou seja, ele está querendo mostrar que isso aqui é uma realidade inferior, é uma realidade que não que não não é para você se prender, ao passo que por meio do Ubik, ou seja, por meio da comunhão, por meio da Eucaristia, por meio desses processos, você consegue se expandir espiritualmente por esse universo. O Rössinter, que é o cara que entrega o Ubik, ele não é exatamente Deus ou Demiurgo, ele é uma ferramenta que coloca para ele o Ubik, que coloca para ele o conhecimento. mas as manifestações do Rössinter tem muito a ver com a ideia que o K. Dick tinha sobre a religiosidade dele, espiritualidade dele, ele achava que Deus se manifestaria em lugares mais improváveis, que é uma afirmação relativamente comum entre cristãos e entre teístas de uma maneira geral, que Deus se manifesta não em bíblias e sínodos e encíclicas, mas em mensagens aleatórias espalhadas por aí. E aí está a ubiquidade da coisa, para fora da religião, para fora daquilo que você possa testemunhar em uma experiência religiosa pura. Quer dizer, a espiritualidade e a comunhão estão muito frequentemente fora dos lugares óbvios disso aí. Bicho, assim, eu achei esse livro perturbador pra caralho, eu fiquei meio na merda com ele, porque eu achei uma das coisas mais assombrosas que eu já li, eu achei ele muito foda mesmo, eu vi que teve uma tentativa de adaptar ele pelo cinema, acho que o Michel Gondry ia adaptar, mas o filme foi abandonado, acho que ele achou muito difícil de adaptar esse livro aí, é o cara que faz um filme meio louco, bem que sei lá, o cara fez tipo Rebobine por favor e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, mas isso aí é com vocês. Mas assim, me assombra cada vez que eu leio o Kediki, que ele transparece muito e cada vez mais pra mim, conforme eu vou conhecendo os livros dele, um pouco mais de como ele pensava a vida, de como ele entendia a realidade. O livro do Carrere dá várias ideias disso pra você e se você quiser pegar direto na fonte de onde o Carrere pegou, você pode ir lá, ler o Exegésica, aquele livro lá de 10 mil páginas que ele escreveu nos últimos 10 anos da vida dele. Mas a questão é que é a seguinte, meio que tá tudo ali, o que ele vive se transmuta em questionamentos muito profundos, filosóficos, e outros nem tanto, por exemplo, ele tem lá uma menina que ele é apaixonado e a Patty Conley casa com ele e ele suspeita que ela seja uma traidora, que é muito o que ele pensava sobre as namoradas dele na época, mas isso é uma outra coisa. E eu fico meio abismado de ver, porque não parece, a gente tende a ver a ficção científica justamente como uma coisa que se distancia muito da nossa realidade e se liga por apenas especulações sobre exercícios de what if e futurologismos e etc. Mas no caso do KD, que a coisa tá tão profundamente enraizada com a própria filosofia de vida que ele tinha e da modo como ele levava a vida dele, que chega a ser meio perturbador como o cara conseguiu fazer uma porra porrada de história que se você for parar pra pensar até não estão tão distantes entre si, por justamente terem como fio condutor a própria filosofia do KD. Cara, achei esse livro fodido, fodido mesmo assim, achei ele inacreditável. Talvez eu tivesse mais coisa pra falar dele, mas agora não me escapa. Você sabe que eu não escrevo o roteiro pro vídeo, precisava começar a fazer isso. Mas tudo bem. Galera, é isso. Gostaram de Ubik? Já leram Ubik. Vamos ler Ubik? Se inscrevam no canal, ajudem a gente no Catarse, dá um joia, comentem o que vocês quiserem, um abraço e tchau. Tchau, 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 tchau M-I-A-M-I Drive like a semi Am I just a